O decorei o chum ficou demais, divina! O que é o perfume? Nossa! Oi gente, tudo bem? Tudo! Bem-vindos ao nosso Criar no dia a dia! Espero encontrá-los todos maravilhosamente bem! E hoje eu vou trazer para vocês uma receitinha maravilhosa para o Natal. Aquela deliciosa rosca de Natal. Delícia, né? Muita coisa! Aquela rosquinha que você pode tomar no café da manhã. Depois que passou o Natal, aí no dia seguinte você se assenta à mesa para tomar aquele cafezinho com aquela rosquinha. Só delícia! Tudo de bom! Vamos aos nossos ingredientes? Esses ingredientes são fáceis, acessíveis. Então, nós temos aqui frutas cristalizadas, manteiga, 110 gramas de manteiga, certo? Aqui nós temos três xícaras de farinha de trigo, três ovos, uma xícara de açúcar, duas colheres de sopa de casca de laranja e casca de limão. Uma colher de sopa de cada um, um sachê de fermento seco, que é 10 gramas e uma colher de chá de sal e baunilha. E 300 ml de leite. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos levar para o liquidificador os ovos, açúcar, as raspas, fermento, sal, a manteiga. Deixa eu pegar aqui a minha espada, para não deixar nada aqui. A manteiga é derretida, tá? Para ficar bem diluído. Nós queremos tudo muito bem integrado. Vamos pegar agora o leite. Agora, nós vamos bater tudo isso. E já já eu volto para nós continuarmos a nossa receita. Tá bom. Gente, agora para a gente dar, assim, uma ativada no fermento, né? Depois que eu batido os líquidos, né? Depois que eu batido os líquidos, nós vamos colocar uma xícara, mais ou menos uma xícara de farinha de trigo. E vamos voltar a bater. Aqui, vai. A nossa mistura já está pronta. Olha, que beleza. Agora nós vamos colocar a farinha de trigo. O restante, né? Da farinha de trigo. O cheirinho está maravilhoso. Está bom. Cheirinho de laranja. Está de Deus. Deixa eu misturar. Vou botar mais meia xícara. Mais meia xícara. Quer dar uma enxugadinha nela. Essa rústica é boa porque você não precisa sovar. Verdade. Né? Uhum. Agora sim. Tá vendo? Uhum. Agora ela está no ponto. Ela começou a ficar pesada, ó. Uhum. Está ótima. Simples assim. Gente, eu resolvi colocar aqui essa tigela com tampa. Aí eu coloquei... Eu untei com um pouco de óleo. E vou colocar aqui para crescer. Porque essa aqui tem tampa e fica bem abafadinha. Né, Alisa? E é melhor para crescer. Agora a gente despeja aqui. Essa massa é toda. Gente, isso está tão cheirosa. Muita coisa, ó. Aí eu coloquei as duas colherzinhas. É uma colher de chá de baunilha que eu tinha esquecido, tá? Tá bom. Agora tampamos e deixamos crescer. Isso. Até dobrar de volume, tá? Eu não sei quanto tempo vai levar porque... Por causa do ar condicionado vai demorar um pouco, mas a gente espera. E depende da região da pessoa, se tiver frio ou quente. Isso aí. Se tiver calor, viu? Tá bom. Até já. Até já. Gente, voltamos. Olha, a nossa massa já cresceu. Olha que maravilha. Muita coisa. Muito boa, né? Tá vendo? E super perfumada. Aqui nessa forma, eu queria fazer uma rosca grande. E eu não tenho uma forma grande. O que é que eu fiz? Eu cortei papel manteiga. Eu sempre posso botar papel manteiga no fundo. Fiz aqui assim, um buraco no meio para me colocar um copinho. Olha, eu coloquei o copo, ó. E eis a minha forma de buraco. Isso aí. Para fazer rosca. É. Não é? É. Então agora eu vou colocar as nossas frutas. Quem não tem fruta cristalizada, bota fruta seca, né, mãe? É. Porque aqui a gente teve uma dificuldadezinha de achar. Aí eu saí procurando frutas... Aqui eu não achei fruta cristalizada. Procurei frutas secas, comprei um pouco de cada uma e estou fazendo a nossa rosca. Isso aí. A minha massa, ela levou mais de uma hora para crescer. É porque aqui já está friozinho. É, que está frio. Mas cresceu, gente. Mas cresceu. Eu coloquei aqui, abacei e botei lá no micro-ondas. Abafou o caso. Abafei o caso. Agora, olha, depois de tudo bem misturadinho, nós vamos colocar na nossa forma. Né, Aline? Uhum. Cheiroso, paga. Cheiroso, não tá? Uhum. Uma beleza. Laranja com limão e a baunilha. Deixou um perfume maravilhoso, né? Uhum. Cheirinho muito bom. Tá segurando o copo para não andar? Estou segurando para não andar. Não andar não, fica preso. Fica mesmo, né? Nessa coisa da forma. É muito bom. Quando a gente não tem uma forma grande para fazer rosca, é só usar esse truque. Esse é o gato. É o gato, Nete. Fazer assim bem prático. Porque aí as meninas e os meninos de casa verem que não é difícil fazer uma rosca de Natal. Né, Aline? Isso aí. E essa rosca fica uma delícia. Muito bem recheada. Isso. Eu gosto de botar as frutinhas assim para dentro. Uhum. Porque ela não resseca. É verdade. Pronto. Agora eu vou deixar crescendo. Gente, nossa massa já cresceu. Agora é o momento de colocarmos na forma. Que beleza. Coisa linda e cheirosa. Agora eu vou colocar por cima café. Café é a dica. É, café é a dica. Você não precisa nem passar gema de ovo. É só passar café. Aquele cafezinho mesmo que ficou no bule. Isso. De manhã. Esse meu não tem açúcar, tá? Mas você também pode passar com açúcar. Ele dá aquele dourado maravilhoso. Dá mesmo. Fora o cheirinho, né? Uhum. Para quem gosta de café. Uma delícia. Pronto. Pronto. Agora vamos levar para assar até ficar douradinho. Tá bom. Tá bom? Uhum. Até já. Até já. E aí, gente, voltamos. A nossa rosca já está bem assadinha. Olha que maravilha. Uhum. Ficou linda a sua rosca. Tudo, né? Ficou tudo. E bem perfumada. Uhum. Agora vamos ver o que aconteceu por aqui. Olha. Que linda. Vou tirar ela daqui delicadamente. Uhum. Olha. 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 Que facilidade. Tira também aqui. O papelzinho. Olha. Né? É. Ficou linda, amiga. Desnudamos ela. Super cheiroso, hein? Então. É isso aí. Tá parecendo aquela que cheirinho de padaria. Pão doce de padaria. Gente, tá super macia. E quando o açúcar estava cheirinho de Natal. Casa toda perfumada, né? Uhum. Botar ela aqui nesse prato. Olha. Agora nós vamos fazer uma cobertura. Uhum. Nós vamos precisar de açúcar. Quantas colheres você botou? Botei quatro. Misturamos. E duas só de leite, né? Uhum. Vamos colocar paulilha. Uhum. Ficar uma tampinha. Ó. É. Fica com vergonha não. Seja generosa. Uhum. Uhum. Você vem assim. Despejando assim. Delicadamente, né, Adina? Muito delicadamente. Fazendo aquele carinho na rosca. Nossa, a rosca ficou linda, hein? Ficou? Um dourado bonito. O café deu uma turbinada. O café, quando você não quer brilho, né? Para fazer assim, por exemplo, pão, rosca, você coloca o café. Ah, é? Porque aí não tem brilho, é. Ah, bem sugestivo, né? Ele fica... Tá ouvindo barulhinho? Já tá rolando café. Já tá rolando café. E tem outra coisa. Não deixa gosto de café. Ah, é? É. Não deixa gosto de café. Hum. É o gato net. Da culinária. É o gato. Viviane aprendendo aí. Isso aí. Olha como... Morria hoje, não sabia. Morria hoje. Agora aqui nós deixamos umas frutinhas. Deixamos colocar umas frutinhas, né? Isso. Vai ficar bem feio. Se você não gostar de... Dessa calda, você pode jogar açúcar de confeiteiro por cima. Só a nuvenzinha, né? É. Vai jogando aquele açúcar de confeiteiro. Vai jogando as suas frutinhas assim por cima, só pra... Dar uma graça. Gente, agora nós vamos para aquele momento... Não. Olha como é que ficou a decoration. Decoration. Decoration ficou demais. Divina. Que macia. Uhum. Que fofa. Que perfume. Nossa. Olha ali. Olha que linda. Olha por dentro. Que maravilha. Nossa. Linda. Olha, bem fofinha. Tá vendo? Uhum. Essa é a cafeteira, gente, dizendo que está pronta. Agora eu vou provar um pedacinho. Olha. Olha. Que massinha, gente. Muito boa. Fofíssimo. A laranja. Dá aquele gostinho. Gente, tive que pausar pra desligar a cafeteira. Você vai ficar apitando o tempo todo. Mas nós já voltamos. Faça aí na sua casa essa delícia macia, fofinha. Super fofa mesmo. Bem aromatizada. Uma delícia. Uma delícia. Esse gostinho de laranja. Tenho certeza que a garotada vai adorar. Ah, vai. Gente, a nossa dica de hoje do Criar no dia a dia é essa deliciosa rosca de Natal. Se você gostou, deixe seu like. Compartilha para os amigos. Compartilha. Para as amigas. Não é? Porque isso aí tá bom demais. E o que é bom é pra se compartilhar. É verdade. Se inscreva no nosso canal. Eu quero agradecer a todos os nossos inscritos. Que o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês rica e abundantemente. Ah, eu tenho um recadinho pra vocês. Nós temos um amigo que ele está fazendo uma série para crianças. Ensinando as crianças a contarem em inglês. A série se chama 1, 2, 3. Né, Aline? 1, 2, 3 séries. Ah, 1, 2, 3 séries. Se você tiver criança de um ano até quatro anos em casa. Põe a lá para as suas crianças assistirem. Né, Aline? A série é curtinha, rapidinha. É curtinha, rapidinha. Vamos ajudar esse nosso amigo. Né? Com esses vídeos que ele está fazendo para as crianças. Gente, a Aline vai deixar aqui na descrição do vídeo. O link dos vídeos. O link do canal do menino. E no card também. Tá bom? Muito obrigada pelo carinho. Pela atenção. Desejo que vocês tenham aí uma tarde abençoada. Uma noite abençoada. E que o Senhor Jesus abençoe a sua casa, a sua família, rica e abundantemente. Bye! Bye! Beijinho no coração. Tchau! Tchau! Agora vamos. Vamos. E aí E aí E aí E aí E aí